Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Lu, aqui do canal Lu Artes em Crochê. Gente, vim trazer pra vocês o joguinho Maria, que já ficou pronto. O joguinho de banheiro Maria de três peças. Consegui terminar ontem, hoje aqui é segunda. Ontem foi domingo. Consegui terminar ontem, tava mais tranquila aqui em casa. E deu pra tá terminando aqui o joguinho, ficou maravilhoso, meus amores. Pensa que coisa mais linda que ficou. Aqui já, a tampinha do vaso, já tá aqui na tampinha do vaso. Que eu gosto de mostrar pra vocês como é que fica a redinha. Então, por isso, já deixo aqui nessa tampinha. Já vou mostrar pra vocês, ficou maravilhosa, meus amores, ficou linda. Já medi, já pesei, tá, meus amores? Vou falar pra vocês certinho aqui o peso, a medida e o valor desse joguinho que eu vou vender ali na loja, tá? Tô aqui no quarto, onde que eu gravo, ó. Tá ali a bagunça. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá ali as bases ainda do jogo de cozinha, que eu não consegui tá fazendo ainda. Porque tá muita correria aqui, gente. Por conta da loja. A gente vai inaugurar a loja sábado. Ainda tenho que embalar todos esses tapetes que estão aqui, ó. Tem duas caixas aqui cheias. Eu tenho que tá embalando, colocando o preço e levando lá pra loja. Eu acho que eu vou levar tudo lá pra loja. Vou deixar tudo lá em cima da mesa, aí eu vou mostrar pra vocês lá, tá? Quando eu for guardá-la na minha vitrine, daí eu vou mostrar pra vocês. Aquele tapetão lá não vai ser vendido. Ele vai ser... Vai ficar lá pra minha filha fazer provador, né? Na loja. Vai ficar lá no chão. Vai ficar lindo lá. Então, meus amores, tá assim, tá? Essa bagunça aqui. Aí, lá na loja, eu já tô deixando essas bases prontas. Por quê? Vai me facilitar. Quando eu tiver um tempinho lá na loja, aí eu já tô com essas bases prontas de jogos de cozinha e vou fazendo lá. Então, meus amores, aqui é o joguinho de banheiro Maria. Eu fiz ele aqui, ó, com quatro motivos. Vou abaixar aqui pra vocês. Ele tá aqui no chão. Fiz com quatro motivos. Aqui, ele é relevinho, ó. Ele tem um relevo desde aqui. Olha que lindo que fica, gente. Vou focar pra vocês aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem bem. Olha que graça que fica. Olha. Fica maravilhoso. E essa florzinha é a catavento com miolo. Olha que coisa mais linda, meus amores. O tapete fica super retinho, ó. E ele fica bem compridinho, gente. Esse tapete aqui, ele ficou medindo 78 de comprimento. Ficou enorme, né? É bom pra um banheiro bem grandinho, né? A gente faz essas peças maiores. Então, se você quiser tá fazendo um joguinho de banheiro aí, que a cliente queira um tapetinho acima de 70, essa aqui é uma ótima opção. Porque esse aqui, ele ficou com 78. 78 de comprimento por 50 de largura, tá? E a tampinha do vaso, ela ficou com 50 de largura por 60 de comprimento. Ficou um tamanho ótimo, tá? Essa tampinha aqui, ela serve em qualquer tampa de vaso, tá, gente? Fica maravilhosa. Então, meus amores, olha só. Se vocês quiserem tá fazendo esse joguinho, ficou lindo. Eu vou deixar assim, ó, paradinho pra vocês... Se vocês quiserem tirar um print, ó. Pra vocês que já sabem fazer crochê, só com a foto vocês já vão conseguir fazer, tá? É super fácil de fazer, tá bom, meus amores? Aqui, ó, não tem segredo nenhum, ó. Você vem aqui no cantinho aqui do lequezinho, e você já começa com cinco pontos altos, ó. Separado por uma correntinha, tá vendo? E aqui é três pontos altos, ó. Separado por uma correntinha, ó. Tá vendo, meus amores? Não tem segredo algum. Cinco pontos altos, aí seis, aí sete, oito. E assim por diante, meus amores. Vai aumentando aqui o ponto alto. E o que que vocês vão fazendo? Vai dando um espaço aqui, uma correntinha, um ponto relevo e uma correntinha. O que muda é só aqui, ó. Aqui você mantém com uma correntinha. E aqui você faz uma correntinha antes, um ponto relevo e uma correntinha aqui de separação. Olha só que maravilha. E o biquinho, meus amores? É, a... Você conta em três em três pra dar esse biquinho aqui, tá? Você começa o seu trabalho... Deixa eu ver aqui no... Deixa eu puxar ele aqui pra mostrar melhor. Aqui na parte oval. Você vai fazer quatro pontos altos. Ou, quatro pontos altos não. Quatro correntinhas. Vai pular um, dois, no terceiro você prende. Quatro correntinhas. Vai pular um, dois, no terceiro você prende, tá? Aqui na parte oval, eu só pulo dois e prendo no terceiro. Pra ele não repuxar o trabalho. Na parte reta, que eu conto daqui até aqui, meus amores. Eu faço quatro correntinhas e pulo um, dois, três. No quarto eu prendo com ponto baixo, tá? Uma, duas, três. No quarto eu prendo com ponto baixo. E mantém as quatro correntinhas, tá bom? Aqui, ó, eu faço oito pontos altos, tá? E daí eu venho e prendo aqui, nesse espacinho aqui. Daí fica esse... Olha aqui pra vocês verem como é que fica. Aí aqui eu faço quatro correntinhas e pulo pro próximo, tá? Aí depois a gente vem fazendo essa parte do bico aqui, que já é um ponto alto e um picôzinho. Tá vendo? Aí, formando aqui, eu fico com seis picôzinhos, tá, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis picôzinhos, tá? Olha que maravilha, meus amores. Deixa eu mostrar aqui a tampinha do vaso. Que encanto que fica essa tampinha, gente. Tô aqui, ó, com a minha tampinha de vaso. Eu sempre tenho essa tampinha aqui comigo pra eu tá fazendo essas redinhas e fica assim, gente. Olha, você faz ela sob medida e fica maravilhosa. Não que vai servir só nessa tampinha aqui, né, gente? Porque, olha aqui, ó, ela cede, ó, tá vendo? Ela sobra espaço, tá vendo? Então, se a tampa do vaso da cliente for um pouquinho maior, vai dar tranquilamente, tá? Lembrando que quando lava o trabalho aqui da gente, ele encolhe. A tendência é encolher um pouquinho, né? Vocês sabem disso. Olha que maravilha, meus amores. Aqui, essa redinha aqui, eu começo com nove. Nove correntinhas. Aí, aqui, gente, eu já faço dois pontos altos, ó, tá vendo? No mesmo espacinho, tá? Eu já começo com dois pontos altos aqui, ó. Nove correntinhas. Aí, eu pulo no... Eu pulo uma, duas, três, quatro, cinco. No décimo ponto alto aqui, eu prendo. Faço nove correntinhas e prendo no décimo. E faço dois pontos altos aqui, ó. Formando um lequinho de dois pontos altos. E daí, eu vou descendo, ó. Tá? Aí, vai diminuindo. Nove, oito, sete, seis, até vocês ficarem assim, ó. E fechar o trabalho. Olha que maravilha, meus amores. Ficou muito lindo. Esse trabalho ficou maravilhoso. Esse joguinho aqui, meus amores, eu vou vender ele lá na loja. Também a 160 reais, tá? Apesar dele ter ficado um pouquinho maior. Mas, o peso, gente, foi o mesmo. Tá? Eu gastei a mesma quantidade. Ele só ficou maior. Ele ficou mais comprido, né? Então, vai ser vendido a 160. 160, tá, meus amores? E o peso total desse joguinho ficou... Deixa eu ver aqui na minha colinha. Eu acho que ficou com um quilo... Ficou com um quilo e trinta e oito, tá? Um quilo e trinta e oito. Vocês fazem esse joguinho aí. Maravilhoso, tá? Como eu já disse, não adianta economizar muito. Caprichem na redinha, porque a redinha também dá todo o charme no joguinho de banheiro. Hora que abre a tampinha do vaso, fica muito lindo, gente. Então, façam esse joguinho aí e me falam o que vocês acharam, tá? Eu vendo muito bem desse joguinho aqui na minha cidade. A esse valor, tá? As clientes amam essa tampinha de vaso, tá? Aqui na minha cidade, elas não gostam muito daquelas tampinhas que você faz com amarração, tá? Elas preferem assim, tá? Então, meus amores, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações. Que você não vai perder nenhum vídeo que eu postar por aqui, tá? E lembrando vocês que todos esses trabalhos meus aqui vão estar lá na loja. A hora que estiver lá, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.